E aí meus amores tudo bem com você então tô eu aqui mais uma vez Esther Teodoro e Cássia Fernanda hoje para mostrar para você um molho delicioso de melancia isso mesmo molho de melancia não saia daí e veja como eu fiz e começamos limpando tirando a semente da melancia cortamos a parte vermelha para essa receita nós vamos utilizar aproximadamente 2 kg de melancia cortada sem sementes uma colher rasa de sal um pouco menos porque no alho já tem sal 3 dentes de alho bem amassadinhos uma pitada de páprica picante orégano uma pitada de pimenta do reino e um caldo de carne eu vou usar de frango hoje você usa do jeito que você quiser aqui tem uma cebola média cortada em pedacinhos uma chiquinha de café de óleo e cheirinho verde no caso aqui só a cebolinha como todo refogado nós vamos colocar o óleo nós vamos colocar o óleo aqui já tem uma frigideira quente o alho a cebola e o sal já vamos pôr junto já vou adicionar os outros temperos pimenta do reino todo tudo junto e agora já está bem deu uma fritada na cebola os temperos estão bem misturados agora vou adicionar a melancia todo aquele caldinho porque ele vai secar vai dar aquela cor bonita agora nós vamos deixar cozinhar olha que bonito que está esse molho e vamos deixar cozinhar bem olha como ficou nosso molho uma delícia dá mesmo para substituir o molho de tomate ou molho com extrato de tomate claro que esse sem pelo derroedor ficou assim nosso molho delicioso ele fica um saborzinho meio adocicado mas também com o sabor do molho mesmo assim salgadinho com todos os condimentos que você gosta faça que você vai gostar e você vai ter certeza do que está comendo e e também eu quero aproveitar dizer para você seguinte não deixe de ver o nosso vídeo de molho branco de batata você vai amar você vai ver no nosso link também a nossa página no facebook não deixe de ver você vai amar tem outras coisas maravilhosas lá tá fique com deus ah tava me esquecendo se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito dá o seu like e agora sim fica com deus beijo grande até o próximo vídeo e aí